Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, hoje eu trago pra vocês uma gameplay de World of Warships Legends, inclusive esse vídeo aqui está sendo patrocinado pela equipe de World of Warships Legends, a qual eu agradeço. E pra quem não conhece, World of Warships Legends é um jogo de batalha naval realístico multiplayer online sobre guerras navais da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Lembrando que o jogo é totalmente gratuito e está disponível para Playstation 4 e Xbox. E lembrando também que o jogo é cross-platform, ou seja, vocês podem jogar entre plataformas, você pode ter um Playstation 4 e o seu amigo um Xbox e vocês podem jogar juntos, lembrando que inclusive vocês tem a opção de voice chat. World of Warships Legends está disponível em português e espanhol, o que melhora ainda mais a nossa experiência no jogo. E o jogo também possui diversas classes de navios, tires, comandantes e nações diferentes, então sempre existe uma forma diferente de você jogar o game. Além disso, você tem dezenas de navios à sua disposição, que você pode escolher aí pra batalhar no oceano, com gráficos bem interessantes e com uma experiência sonora também muito imersiva. E além de tudo isso, o jogo conta com eventos e updates frequentes para você poder aproveitar o game ainda mais. Então galera, o que você está esperando aí rapaz? Baixa o World of Warships Legends gratuitamente, vai ter um link aqui embaixo na descrição no qual você pode acessar através do seu videogame. Lá vai ter um código especial onde você vai ganhar um navio Tire 2, que é o Charleston, 7 dias de conta premium e 15 boosts. Então baixa aí, que enquanto você vai baixando, eu vou jogando aqui. Então bora começar a nossa partida. Então é o seguinte, galera, nós temos aqui vários navios à nossa disposição, né? Eu particularmente sou fã dos navios americanos, tá? Tem alguns navios também que eu gosto, tipo, tem alguns japoneses e tal, mas eu vou escolher aqui, ó. Nós temos o Arizona e o Indianá, por isso que são os dois que eu estou olhando mais aqui. Eu vou com o Arizona, vamos dar uma olhada nele aqui, ó. Que navio maravilhoso, cara. Olha só, mano, eu fico imaginando os caras operando isso aqui na vida real. Mas enfim, bora pra partida enquanto vocês lá se embora. Vamos lá, galera, começando aqui. Olha só esse visual. O mar tá calmo, tá tranquilo. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Bom, estamos ali perto da posição C. Eu já vou seguir diretamente aqui a todo vapor. Deixa eu ver o posicionamento dos meus colegas aqui. Eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou em direção... Deixa eu ver, ó. Tem dois aqui comigo. Belê. Não sei se eu vou em direção a C, mano, mas tem uma galera lá do outro lado. Vamos lá, vamos lá. Vamos com esse pessoal aqui. E aí a gente já vai tentando detectar os caras. Lembrando que a gente tem aqui uma opção de zoom, né, pra gente dar uma olhada e também mirar os nossos canhões. Ô, gente, não cruza na minha frente assim não, rapaziada. O que que é isso, véi? A gente já vai começar batendo todo mundo agora no início. Caraca, véi. Olha o que que os caras fizeram, mano. Agora eu não sei se eu vou pra lá, pra cá. Enfim, vamos lá. Vamos seguir em frente. Eu não queria ir sozinho porque é o seguinte, mano. Ó, ih, rapaz, ó. Já tem um camarada aqui, hein. Ó lá. Já tem um camarada aqui. Eu não vou arriscar a tirada aqui, não. Até porque eu tenho certeza que eu vou errar. E eu vou em direção a B, tá? Já que o pessoal tá atacando a B ali. Eu vou em direção a B que a gente faz um ataque massivo. E aí eu acho que a gente tem mais chance de vencer. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz, me espotaram. Me espotaram. Vai, 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 vai. Vamos aí. Vamos direcionar os nossos canhões. Lembrando, né, que eles vão... A gente pode ver pela miniatura do navio ali embaixo. Ih, tá pegando fogo, bicho. Calma. Já acionei ali. A galera pra apagar o incêndio. E eu fui absolutamente surpreendido. Deixa eu continuar seguindo aqui na minha estratégia de sair desses caras aqui. Porque, pelo jeito, ó. Aquele maluco, ele foi sozinho. Ele... Ele meteu louco. Calma aí. Eu vou me juntar a essa galera aqui. Ó, já tem uns caras aqui, ó. Deixa eu ver se eu já direciono o canhão aqui pra frente. Vai virando o canhãozinho. Ele tá indo pra lá. Então, nem vou gastar agora. Vamos seguir pra cá. Vamos ver se os caras vão dar a volta em mim aqui. O que é bastante perigoso. Utilizar a fumaça. Opa, aqui, aqui. Vamos ver se eu vou dar um tiro aqui. Aleatório, vai. Deixa eu só o canhão alinhar. Deixa eu ver. Um pouquinho mais pra baixo. Vou pensar um pouco aqui. Nossa, cara. Que sortudo, velho. Não é que eu vi isso. Vocês viram isso? Pegou, pegou. Boa. Calma, calma. Vamos esperar ali recarregar. Boa. Boa, time. Ó, passaram os torpedos aqui embaixo, ó. Mano, eu tô muito lateral pra esses caras aqui. Isso não é bom, velho. Porque a lateral do navio é o ponto mais crítico a ser acertado, né? Calma aí, vamos colocar aqui no esquema. Deixa eu dar uma compensadinha aqui. Deixa eu dar um tiro aqui pra ver. Calma, deixa o canhão alinhar. Tem mais pra frente, mas vai pegar. Pegou, boa. Pra frente. Boa. Vamos continuar nessa. Vamos continuar nessa. Vamos lá. E eu vou seguir mais pra frente, que eu tô com bastante medo de eu ser surpreendido aqui. Deixa eu ver se não tem uma ilha aqui, não. Não tem uma ilha aqui, não. Os caras tão atirando, hein. Mandaram torpedo nele. Ui, pegou. Boa, galera. Caraca, time. Aí sim, time. Vamos capturar aqui. Cadê? AB. Vamos seguir em direção a AB. Tem outro cara aqui? Tem outro cara aqui. Deixa eu já deixar o nosso canhão alinhar. Tá muito longe esse maluco aqui. Eu sou meio ruim de mira, gente. Assim, no sentido de eu tenho que compensar bastante. Às vezes eu erro muito tiro até acertar a posição. Acho que aqui a gente vai errar ele. Vamos ver. Vamos ver se vai dar tempo. Teria que ter sido um pouquinho mais à frente, eu acho. Não, até que deu uma chulapa, hein. Deu uma chulapinha nele. Eu vou continuar indo em direção a B aqui. Ó, a galera tá cercando ele. Eu imagino que ele vai passar por aqui. Beleza. Tem gente capturando a C, cara. Eu acho que é aquele cara, vida louca, que passou sozinho lá, hein. O cara tá capturando a C sozinho, mano. Boa, bicho. Vamos lá, cadê? Ó. Eu vou esperar o pessoal tá tranquilo ali. Eles tão conseguindo atingir o cara aqui atrás. Tem uma ilha. Pra que que colocaram uma ilha no meio da minha visão, mano? Tira essa ilha daí, véi. Ó lá. Caraca, cara. O cara tá cercadaço, hein. Vamos lá, rapaziada. Se der tempo de eu chegar até ali, eu ajudo. Se não der, a gente dá uma apreciada na paisagem aqui. Eu acho que não tem mais ninguém. Deixa eu lançar uns aviõezinhos aqui pra gente... Vai, vai lá. Cara, ó. A A e a C estão dominadas, hein. E esse New York ali, o bicho tá ligeiro. Vamos atrás dele, rapaziada. Cadê? Bora atrás dele. Opa, destruído. Opa, opa, opa. Yeah! Batalha vencida. Essa foi tranquila, hein. O time fez ali uma... Nossa estratégia também foi bem segura, né. A gente não teve muito combate. Mas bora mais uma aqui pra gente ver o que que vai rolar. Sim, bora. Vamos lá, galera. Lancei mais uma aqui. Agora a gente pegou um clima diferenciado, né. Tá vendo como é que o céu tá mais limpo, assim. Tem mais luminosidade. Eu botei o mesmo navio porque eu gostei bastante dele. Ele é bem versátil, saca? Então, bora lá. Deixa eu ver onde é que eu tô aqui no mapa. Caraca, mano. A gente tá... Ih, cara. Nossa, eu sempre saio do lado do grupo menor, né, mano. Brincadeira, velho. Queria sair do lado do grupo maior ali. Mas vamos lá. Se bem que tem quatro aqui, né. Eu acho que quatro a gente consegue. Acho que a gente consegue lidar. É... Até uma dica pra quem tá começando. Seguinte, como tudo na vida, a gente vai aprendendo e vai melhorando, né. Então, uma das coisas que você pode fazer pra começar é assim. Vai com a galera, entendeu? Vai com a galera porque com a galera já te dá uma moral. Porque se você pegar um navio bastante forte e te pegar de jeito, cara, você é destruído bem rapidamente. Então, tem que ter bastante cautela nesse sentido. Vamos lá. Vamos seguir por aqui. Já foi espotado o inimigo ali, hein. Ó. Só que tá do outro lado da montanha. Ó. Tem uma galera aqui. Deixa eu dar mais uma olhada aqui no mapa. Ok. Ó. A gente vai dar de frente com dois aqui. Bom. Já vou direcionar aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Dar um tiro aleatóriaço aqui. Acho que não vai pegar. Pegou. Boa. Mais um tirinho aqui. Deixa eu reduzir um pouquinho a velocidade. Sempre usando o zoom. Opa. Apareceu um monstrão aqui, hein. Acho que eu vou trocar minha trajetória de tiro aqui pro monstrão, hein. Calma. Vamos alinhar aqui o nosso canhão. Acho que vai pegar. Caraca, mano. Pegamos... Nossa. Tem três ou quatro de frente aqui. Nossa, cara. Você viu o que meu tiro fez, mano? Você tá doido, cara. Vamos ver aqui, ó. É porque às vezes o movimento que eu tô fazendo também é contrário ao movimento que o cara tá fazendo, entendeu? Então você tem que compensar os dois movimentos. Vamos lá, galera. Nossa, ele tá dando... Mano, ele tá dando muita sorte, velho. Porque o bagulho tá pegando... Tipo assim... Entre eles, saca? Vamos alinhar, vamos alinhar. Vamos esperar o canhão carregar. Carregou. O que é isso? Ai, ai, ai. Tô indo pra ele, tô indo pra ele, tô indo pra ele. Calma, calma, calma. Liguei o reverso, liguei o reverso. Liguei o reverso. Calma, tá tudo sob controle, gente. Tudo sob controle. Vai dar um totózinho na ilha ali de leve. Mas qualquer coisa, a gente manda pro lanterneiro. Vai resolver. Boa. Vai dar um totózinho, vai dar um totózinho. Já liguei o reverso. Enquanto isso, eu vou reajeitando aqui. Ok. Fica a dica, gente. Sempre olha pra frente aqui, porque, né? Pode ter uma colisão com a ilha aí. Deixa eu ver se tem mais alguém pra cá. Não, beleza. Vou focar o meu tiro nesse aqui. Vai carregar. Foi. Boa. Aê. Foi. Boa. Boa, 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 boa. Agora esse malandro aqui, ó. O bom que ele tá vindo de frente, então. Eu acredito que a gente consiga compensar bem o nosso tiro. Não passa aí agora não, filho. Não passa aí agora não. Vamos lá. Vai, 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 vai. Nossa, mano. Isso que eu falei, tá vendo? Eu tô fazendo um movimento contrário ao dele. Então você tem que ter uma compensação a mais. Boa, galera. Boa, 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 boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ligar aqui de novo. Potência máxima à frente. Agora, né? Fazendo a volta aqui na ilha, que eu acho que é um pouquinho mais prudente. E navio, gente, né? Desse porte aqui. É, ele... A aceleração dele é lenta mesmo, saca? Você pode botar uns upgrades aqui pra você melhorar esse nível de aceleração. Mas é um navio muito grande, né? Imagina um motor pra impulsionar isso aqui pra frente ou pra trás. Então, realmente, os movimentos têm que ser bem cautelosos e minuciosos. Vamos lá. Bora virar aqui. Esse lado aqui tá dominado. Eu vou em direção ali à bandeira. Não sei se eu vou por trás. Eu acho que eu vou por trás, cara. Porque até eu fazer a curva aqui e seguir pela esquerda, Eu acho que eu vou perder bastante tempo. Eu vou ali por trás. Tem alguns upgrades que você pode colocar também pra aumentar a velocidade do navio, né? No caso aqui, o meu não tem. Então, ele é um navio que... Ele é numa velocidade reduzida mesmo. E aqui tá tendo treta aqui, hein? Vamos lá. Vamos tentar dar a volta aqui nessa montanha. Será que eu passo entre aquelas duas ali? Aquelas duas ilhas ali? Sei não, hein? Vamos ver. Ó, eu vou passar entre as ilhas, hein? Caraca, o cara pilota muito o navio, mano. Aê! Nem precisou. Nem precisou. Mais uma batalha vencida aí, ó. Que maravilha. Aê, galera! Boa! Então, galera, essas foram algumas batalhas aí pra gente ter uma noção em relação ao jogo. Lembrando que você pode baixá-lo gratuitamente. Vai ter um link aqui na descrição. Lá vai ter um código especial onde você vai ganhar um navio, tire 2, que é o Charleston, 7 dias de premium e também 15 boosts. Então, caras, como é um jogo cross-platform, baixa aí e me marca lá no Twitter ou no Instagram pra gente poder jogar futuramente. Que eu vou trazer outros vídeos futuramente e é sempre bom jogar com a galera, né? E pretendo trazer lives também, vez ou outra, pra gente poder brincar junto neste game aqui. É isso, rapaziada. Muito obrigado por vocês terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, baixar o jogo aqui no link da descrição. E até a próxima aí. Valeu! E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri